Oi pessoal, bom dia para quem me conhece, eu me chamo Socorro Sanz, tá bom? E pessoal, eu vou fazer arroz hoje na minha panela de pressão elétrica da Electrolux, é Rita Lobo, estou fazendo um comercial não, que eu não ganho para isso não. Aí eu vou fazer, para quem tiver essa panela, eu vou fazer pessoal, a pedido de uma inscrita minha e amiga, que ela é daqui da minha cidade, que é a Joseane Sintra, tá bom? Um beijão aí para vocês, Zéane, chamo com ela Zéane. Então pessoal, eu vou fazer aqui, ó, aqui tem cinco medidas desse copo aqui de 160, não sei se é ml ou é grama, depois eu vou medir direitinho para mim ver. Aí aqui na panela, deixa eu acender a luz aqui, ó, aqui em cima tem um depurador para ficar mais claro, olha só, eu já tenho o alho refogado, eu coloquei bem pouquinho porque não gosto muito de alho, é, com muito gosto de alho, até porque essas panelas ficam muito abafadas, se você coloca muito, para mim não fica bom. Então eu estou fazendo aqui em cima do meu fogão, coloquei essa tauba aqui para apoiá-la bem, porque a minha pia é muito pequena e eu vou estar colocando aqui, é, cenoura, tá? Eu coloquei uma cenoura grande pessoal, é uma cenoura grande ralada e vou estar colocando também cinco medidas de arroz, pessoal, eu não lavo o arroz, se vocês lavam de vocês, eu não sei, mas eu não lavo o meu arroz, tá bom? Então, olha, vou mexer aqui bem, pode refogar na panela também, só que eu refoguei fora. E também vou estar colocando a água, eu já esquentei a água e vou explicar para vocês. Cada medida de arroz, você coloca duas de água e mais uma, tá? Eu andei vendo aí os vídeos, né, porque eu usei a primeira vez. Então, aqui tem onze copos de água, tem cinco medidas dessa, aí duas de água dá dez copinhas, aí eu botei uma a mais, deu onze, tá bom? Aí vou estar colocando aqui o sal e volto aqui com vocês. Bom, pessoal, voltei, eu fui pegar o sal, tá? Eu costumo sempre usar a colherzinha do saleiro, então eu vou colocar aqui duas dessas, será que dá? Vou colocar três, porque como o copo é de cento e sessenta, faz a conta comigo. Cento e sessenta, cinco vezes. Cinco vezes cem, dá o quê? Seiscentas. Aí cinco vezes seis, né, dá trezentas. Então, dá novecentas ml aqui de arroz ou grama, não sei, tá? Quase um quilo, pessoal. Por isso que eu coloquei três. Olha ela aqui de novo, ó. Minhas queridinhas, pessoal, depois que eu comprei, eu refoco tudo com elas, uso pra tudo. Aí vou dar uma esquentadinha, ou uma mexidinha, vou tampar. Olha só, pessoal, quando colocar assim a tampa, tem que girar ela do lado honorável. Aqui na tampa mostra, ó, aberto pra cá e fechado pra cá. Aí o pito tem que ficar aqui na posição de cozinhar, que é pra tirar o vapor, caso você queira tirar logo. Uma coisa que eu olhei aqui também, que eu vi que caiu, que vocês têm que ter cuidado, é esse copinho aqui. É por onde sai o vapor, vocês têm que tá encaixando ele bem. Esse meu, gente, ele é muito ruim de encaixar. Pronto, uma vez encaixado, vamos vir aqui ligar, ó. Ela é um pogre de três, né, três pinos. Aqui eu já tenho tomado, ela faz um barulho quando liga. Aí eu venho aqui na opção de arroz, né, aqui em cima. Olha só, doze minutos. Daqui a pouco ela para e começa a contagem de doze minutos, tá? Ela faz isso um pouquinho até ela alcançar a temperatura ali no pito, tá bom? Aí depois, ela, doze minutos. Aí depois eu volto mostrando aí pra vocês, quando ela terminar essa contagem aqui, que ela fica assim, ó, até, é, pegar pressão lá no pito, tá bom? E outra coisa, pessoal, ela é uma panela silenciosa. Sabe vocês, não fizer barulho nenhum quando ela estiver cozinhando, não pense que ela tá desmatelada. É normal, ela não faz barulho. Ela só vai fazer um barulhinho aqui no pito, aqui, ó, nessa válvula aqui, ó. Ela faz tchis, e pronto. Ela não faz mais nada, pessoal, até terminar o tempo dela. É quando isso aqui vai subir pra cima depois de cozinhado. Alguns tem de plástico, isso aqui, esse meu é de metal, tá bom? Então, daqui a pouco, tô voltando aí com vocês, mostrando quando ela estiver normalizada a contagem dela. Tirar essas coisas aqui do fogão, né, que tá tudo aqui em cima. Olha só, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês o que é que ela faz. Ela tá ficando quente já. Ela dá uns estalinhos, questão de segundo. Eu não contei ainda. Ó, escutaram? Novamente. Tá vendo só? Olha só, gente. Barulhinho no... Tá vendo só? Ó. Ó o vaporzinho saindo ali, ó. Isso é sinal que ela vai começar, tá? Gravar aqui pra vocês verem. Ó lá ele subindo. Vocês viram? Que ele subiu? Ó. Pronto. Aí ela vai terminar por todo o processo. Ela não vai fazer mais barulho, tá bom? Tem esse detalhe. Ela vai ficar assim. Não se preocupe que não é defeito da panela. E aqui ela já vai... Daqui a pouco ela vai marcar o tempo dela aqui. Gravar um pouquinho aqui pra vocês tá vendo. É 12 minutos que ela marca, tá, pessoal? Tem muita coisa ali, gente. É porque eu tava fazendo almoço, passa a panela de pressão tudo ali na pia. Dá uma pausa aqui, né? Não vai ficar muito comprido. Bom, pessoal. Demorou um pouquinho. Mas vê se... Fica encandeando, né? Dá pra ver que é 12 minutos, ó. Fica encandeando no celular. Então, agora ela vai cozinhar o arroz assim, ó. Deu pra ver. Durante 12 minutos. E assim que terminar, eu volto abrindo a panela e mostrando o resultado do arroz pra vocês, tá bom? Então, não sai do vídeo que eu vou mostrar tudo direitinho. Até lá. Olha só, pessoal. Ela tá... Ela já finalizou. Eu esqueci. É... Não tava com celular na hora. Ela deu 3 apitos, sabe? 3 bipzinhos. Um pit, 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 pit. Três vezes, hein? Aí, ela tá avisando que ela já tá desligando, tá bom? Então, olha só. Aí, você pode fazer o seguinte. Você pode esperar que ela saia o vapor dela sozinha. Ou você vai tirar o vapor dela manual. É só girar pra cá. Assim, ó. Primeiro, você tem que tirar da tomada, né? Olha só. Aí, vai... Ui! Olha só. Eu tirei da tomada. Aí, você girando ele pra cá, ó. Ó. Tá vendo? Você vai tirar normal. Ó. Ou você pode deixar sair sozinho o vapor. É só você girar pra cá, deixar. E ela vai sair sozinha. Então, eu vou deixar, tá, pessoal? E depois, eu volto com vocês. E que eu quero explicar mais algumas coisas. Pessoal, eu tô tirando a pressão dela. Porque eu tô com pressa. Eu ainda tenho feijão pra fazer, tá? Eu já fiz feijão nela. Já gravei. Só que hoje, eu tô fazendo feijão diferente. Vou gravar também. Mas, não vou soltar agora, não. Uma coisa, vocês têm que ter cuidado. Quando você só tirar a pressão, nunca coloca a mão desse lado. Você vai se queimar. Sempre coloca a mão desse lado aqui, ó. Ó. Já até saiu até a pressão. Pra que você não atravesse a mão na frente e se queime, tá bom? Tem que ter o mínimo de cuidado. E não tenta abrir sua panela também antes dela terminar de cozinhar, tá bom? Agora, eu vou abrir aqui, junto com vocês. Ó. É só torcer assim. E abrir. Não tem segredo nenhum. Deixa eu colocar a tampa ali. Pronto. Olha só. Já dá pra ver que tá um arroz bem soltinho. Tá, pessoal? Vale a pena a panela. Doze minutos apenas. Ela demora um pouquinho pra começar, né? A contagem. Mas, pessoal. Olha só esse arroz. Bem soltinho. Tá bom? Outra coisa. Só use utensílio adequado pra antiaderente, tá? Pra panela. Pra você não riscar o aderente da sua panela. Você riscou, já era, tá? Perde a aderência da panela. Essa daqui eu ainda não acho nem tão assim... Por vir na panela essa. Adequada, sabe? Aquelas de silicone molinho. Aquele silicone. É porque eu tirei um jogo. Eu tô esperando chegar um bege. Pra ficar da cor do jogo de panela que eu tenho. Que a cor dela é vanilha, né? Da Brinox. É clarinho. Aí eu comprei daquela cor. Então, é isso, pessoal. Se você acha que o vídeo valeu a pena. Pra quem nunca fez. Igual eu. Assim. Amadora. Então, já deixa um like. Se inscreve no canal. Deixa um comentário. É de onde você tá vendo meu vídeo. Se valeu a pena. Se você tem uma panela igual essa. Né? Dessa marca aqui. Vocês deixem aí também no comentário. E recomendo a vocês. Tá bom? Então, ó. Não esquece. Tudo posto naquele que me fortalece. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá o arroz aqui soltinho. Vai ficar mais soltinho ainda. Depois que ele esfriar. Tá, pessoal? Não vou nem mexer mais. Porque daí não vai amolecer. Então, um beijão aí pra todos os meus seguidores. Que Deus abençoe. E Zé Ani, tá? Que é a receita que você pediu. Espero que você goste. É uma amiga muito querida minha, pessoal. Tanto ela como a família dela, né? Família dela toda. Tem Joelma, Dona Marinha. É uma família toda. Que eu amo de coração. Esse meus amigos. Esse vídeo vai pra ela. Então, Deus te abençoe. Muito obrigada pelo carinho. E até o próximo vídeo, pessoal. E não se esquece. Deixa um like. Tá bom? Pra tá fortalecendo aqui o meu canal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.